A mesinha que eu fiz para colocar as voadeiras, aqui tem um espaço bem grande, ela tem de altura total 80cm, aqui tem um espaço de 50cm e pouco, dá para colocar qualquer coisa para guardar, se quiser tem uma lixeirinha para trocar os papel, recém trocado, aqui fiz assim com as travinhas aqui na lateral para não ter a gaiola cair para fora, bem travadinha, como eu vou colocar duas gaiolas, só aqui eu fiz vazado, vou colocar duas voadeiras só por enquanto, me livrei de gastar um pouquinho, mas ficou bom, bem firminho, show de bola, beleza?